Minha maior paixão é a música. Eu sempre toquei violão, foi uma coisa que sempre me fez muito bem. Eu sempre tive vontade de aprender a tocar cavaquinho. Esse ano eu tive a oportunidade de concretizar esse sonho. E é uma coisa que tem me feito extremamente bem, principalmente porque agora eu posso tocar um sambinha pro meu pai. A minha paixão veio por aprender e sempre ter novos conhecimentos. E com isso eu tive a ideia de criar um Instagram de química pra passar esse conhecimento pras pessoas. E hoje o Instagram é o que me dá gás, é o que me dá energia, é o que me faz aprender coisas novas e conhecer novas pessoas. Minha corrida é a minha grande paixão. Eu comecei a correr alguns anos atrás. E esse foi, acho que talvez, depois da maternidade, dos meus maiores desafios. O que me dá gás é trabalhar todo dia com um time engajado, com um time entusiasmado, com um time com o propósito de construir uma empresa melhor, com um legado pra sociedade. E saber que eu não tô sozinho nessa jornada, saber que eu tô cercado de pessoas que compartilham do mesmo sonho e do mesmo propósito que eu. O que mais me inspira na Congás é o fato de que lá eu sou extremamente respeitada por quem eu sou, pela minha imagem, pelas coisas que eu penso, que eu acredito. Eu saí de lá, lá de trás como uma estagiária. E aí veio o cargo de liderança, que só foi possível com a Congás me desafiando e eu preparada como protagonista da minha carreira pra seguir esse caminho juntos. Nenhum dia é igual ao outro. Então a gente tá sempre aprendendo coisas novas, evoluindo e crescendo profissionalmente. Acho que isso é o ponto principal que me faz ter essa paixão tão grande de trabalhar na Congás e que me traz energia todo dia a fazer algo melhor.